Colônias italianas, pedido de Ednan Schaffick de Guarapari Espírito Santo. Ele queria reabrir com amigos uma fábrica desativada. Quem vai explicar como é que se faz essa linguiça é a Tânia Mar Bernardi, que é a instrutora do centro de treinamento da IPAG. Tânia Mar, o que a gente vai usar nessa receita? Bom, nós vamos usar o pernil e a paleta, porque o restante das carnes nós já aproveitamos para fazer os defumados. Bom, o primeiro passo nós vamos fazer a limpeza da carne. Para fazer essa limpeza da carne, nós tiramos a película, essa pelezinha, isso, para a gente ter um produto de melhor qualidade. Que daí não dá aquele salame, aquela linguiça, que dá aqueles fios que quando a gente vai comer, gruda no dente. Fica horrível, né? Isso. Depois de limpar bem e separar a carne do osso, corte em pedaços menores e passe no moedor, junto com o tolcinho. A medida é de 100 gramas de tolcinho para cada quilo de carne. Agora, seu Adnan, anote os temperos para 1 quilo de linguiça. Facilita se o senhor tiver aí uma balança de precisão. 0,4 gramas de noz moscada, 1,5 grama de açúcar, 1 grama de pimenta do reino branca, 25 gramas de sal, 1 grama de alho, 0,5 grama de pimenta de cheiro e 5 ml de vinho tinto. Na balança, o tempero vai sendo pesado e depois misturado à carne. Amasse bem para dar a liga. Mas como é que sabe que está no ponto a linguiça? Bom, o ponto, agora da massa, a gente observa desta maneira. Levanta a massa, ela sobe sozinha, junta e fica limpa a bacia. Solta todinha da bacia? Solta todinha da bacia. Se não ficar no ponto, o que acontece? Se ela não ficar nesse ponto aqui, quando a gente for cortar, ela vai esfarelar. Se deixar passar nesse ponto, vai ficar duro. A massa é coberta com papel manteiga e vai para a geladeira descansar por 12 horas. Depois é encher a tripa. Essa aqui é a tripa suína, que ela é mais fininha. Também podemos usar a tripa bovina torta, que ela é uma tripa com mais resistência. Pode deixar mais firme, daí não embutir também. Amarrada dos dois lados, está pronta a linguiça colonial. Tchau. 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 Tchau.